Primeiro eu quero falar, cumprimentar também ontem, que foi o dia do fisioterapeuta, em nome do Márcio, Marcos Moreira, e do Márcio, todos os fisioterapeutas do nosso município e todos que trabalham nessa bela profissão. Parabenizar também o Luiz Américo pelo seu aniversário. Eu já começo a sessão dizendo o seguinte, eu não tenho medo nem de pressão, certo? Eu não tenho medo nem de pressão e também não tenho medo de ameaça. Essas duas coisas não fazem parte do meu dicionário, não. As precações a gente está tomando. Agora eu não sei por que as pessoas estão com tanto medo nessa administração da palavra CPI. Três letras, CPI. Meu pai dizia que quem não deve, não teme. Dá um desespero, Paulo Henrique, com o cumprimento aqui, nosso jornalista. Seu nome toda a imprensa local, secretário de trânsito, Isaías. Um desespero quando ouvir a palavra CPI, do lixo. Eu falei disso, irmão. Há um ano atrás, nós estávamos na sessão do Riozinho. Lá já era por uns motivos e agora é por um muito maior. Vocês não têm ideia o que estão com medo desse envelope amarelo. O que tem de gente com medo desse envelope amarelo. Dos documentos que estão aqui dentro. Das imagens que contém nesse CD. E estão ameaçando o Jabá. Estão morrendo de medo do que tem aqui dentro. E para você que mandou recado para mim, para você que está me ameaçando, fique tranquilo que você vai ter oportunidade para se explicar também. Quem viajou, quem saiu de Cacoal, vai ter oportunidade para se explicar também. Mas eu não paro não. Registrei a ocorrência hoje. Mais uma ameaça. A ameaça dizia que... Vou usar o mesmo termo. Ou eu paro, não instaura CPI, ou minha vida vai para merda. Vai acabar minha vida. Não tenho medo. Minha vida está no nome de Deus. Deus está na minha vida. E a última palavra é Dele. E eu creio Nele. Ao contrário de muita gente que vive de oração falsa e demagogia, eu creio em Deus. E por eu crer em Deus, eu vou viver na verdade. Por eu crer em Deus, eu vou cumprir aquilo que eu prometi aqui com a mão de direito estendida para uma população que já confiou em mim em dois mandatos. Eu tenho seis anos e meio, comandante, que estou aqui nessa tribuna. Ninguém tem isso aqui para falar da minha vida particular, familiar, nem pública. E o que inventaram indo agora para frente vai ser fake news. Igual tentaram inventar lá em Porto Velho, quando nós estávamos atrás da Fox, que o próprio Ministério Público denunciou agora, por ser fantasma. E já quero dizer que eu já vi vários funcionários aqui que estavam na Fox. Não deu certo na Fox, já jogou na Copa Valley. E continuam as promessas de campanha sendo cumpridas. Não sou contra nenhum pai de família que está sentado aqui. Pelo contrário, sou a favor. A favor mesmo. Só que para isso tem que ter responsabilidade. A CPI do lixo, ela vai acontecer. Tem vereadores com responsabilidade dentro dessa casa. Tem vereadores que querem a transparência. Agora, ora, você que está me ameaçando. Se a pontuação de transparência da Prefeitura, da Administração, Glaucione, é 9,90, quase 10, que eu não sei por que que já não é 100, não é 10 logo redondo, para que ter medo da CPI? Pedir as informações, manda. O problema é que tem muita coisa para ser explicado. Copa Valley, esse processo aqui é o de vocês. Esse processo aqui é o de vocês. E pela fala do vereador Nilton, só vai constatar o que eu já sei que está aqui dentro. A vida de vocês estão dentro desse processo, que também começou errado, Ceará. Eu sei dos erros que tem aqui dentro, mas eu não queria prejudicar vocês, igual a própria prefeita está querendo jogar nas nossas costas agora, porque desde o começo ela sabia que não ia ter dinheiro para pagar vocês. Essa irresponsável, essa incompetente, que agora todos os problemas de Cacoal, tanto para pagar servidor, como para tapar buraco, em todos os bairros, em todas as ruas de Cacoal, é os 5 milhões. Os 5 milhões vai resolver os problemas de Cacoal todos. Faz um favor, já tenho pedido para a senhora, para de faltar com a verdade. Traduzindo, deixa de mentir com a cara lavada. Porque não cola, respeita a população de Cacoal. Respeita. A senhora querer usar agora os vereadores para isso aqui? Isso aqui já começou errado. E o pior, quem assinou foi o prefeito em exercício, Cironi. Vou sair 15 dias, você assina, porque se der algum probleminha lá na frente, e está aqui. Cironi Moreira Deiró, prefeito em exercício. Não foi nem ela que assinou. Vocês querem saber a verdade? Está aqui dentro, ó. Eu pergunto aqui para os vereadores, eu sei que todos, mas aqueles que se tinham vontade, quantos aqui leu esse processo aqui de caba-raba? Eu li. Não é ir lá em Sorriso, ou em São Lucas, ou em Mato Grosso, atrás de uma empresa? Já começou errado. Aí chamamos os representantes da empresa, direcionamento. Aí registra de empresa. É direcionamento. Não tem orçamento. Não tinha planejamento. Não estava dentro da LDO que ia gastar com vocês esse ano. E aí quer que brote dinheiro? Quer que os 5 milhões que foi aprovado aqui de goela abaixo, de qualquer maneira? Quem está segurando os 5 milhões não é os vereadores, não. É a justiça respeitando o regimento da Câmara. Se não rasga tudo, acaba com tudo. Não precisa nem de vereador. Só de uma prefeita que vive mentindo para a população, meia dúzia de interessado em pegar negócio com ela, tocar para frente. Por que vocês acham a grande preocupação que está hoje na CPI do lixo? Por que as coisas não acontecem nessa cidade como deveria? Primeiro contratou pela Fox, agora já está na Copa Valley. Não sou contra nenhum de vocês. Vocês que estão sentados aqui são os que verdadeiramente trabalham. São os que verdadeiramente estão no sol. E eu não sou contra nenhum de vocês. Agora tem um monte que estão pendurados por promessas de tudo quanto é estilo. Inclusive até por troca de voto. Aqui. Vota conforme a conveniência. E aquele que não estiver contente com o meu discurso aqui, mude o seu comportamento. Ou continua. Não é eu que vou julgar ninguém. Agora parar o jabá? Para não. Primeiro eu vou dizer uma coisa para os senhores, Copa Valley. Mandaram para cá cinco empresários. Seis empresários. Para fazer uma pressão em cima de nós, porque tinha que tapar cacó, o cacó tinha que ficar bonito, não sei o quê. Os empresários. Fizeram a maior pressão. Eu li o beabá para os empresários ali atrás. Isso sem conversar com o vereador. Já mandou empresário. Já começou errado. Aí outro dia disse que precisava comprar insumos e serviços. No outro projeto que ela mandou aqui era só insumos. E agora manda os senhores aqui, leva vocês lá dentro do gabinete, reduz o salário de vocês que era de nove para sete e vinte e cinco, para tentar ficar com a porção de vocês trabalhando ainda. Mas reduzindo o salário de vocês, porque eu também já estou sabendo. E é crime, está aqui dentro. É crime reduzir o salário de vocês como ela quer. Pensa que eu não sei das coisas, eu sei. Vocês estão trabalhando no salcão entre nove reais e alguns centavos aí, setenta, vinte e cinco. Estou querendo reduzir para sete. Baseado em quê? Aí não tem dinheiro para pagar vocês, mas tem dinheiro para fazer massa, para mandar para Espigão do Oeste, para fazer gracinha com outros municípios. Não tem dinheiro para pagar vocês, mas tem dinheiro para mandar motor de ambulância e câmbio para outro município. Vai ter que comprar outra ambulância para esse. Vai faltar dinheiro. Ora, se o motor serve para outra ambulância, por que aquilo serve para a nossa? Dá para entender como é que estão brincando com a cara dos senhores e querendo fazer nós de bobos? Não vai me fazer de otário. Não adianta ameaçar a minha vida. Na documentação que eu tenho, tem três pessoas de extrema confiança que estão com cópia na íntegra. Tem uma lista de nome que eu dei hoje lá na delegacia. Seis pessoas que são os que mais estão tremendo na situação. Cadê o dinheiro do SAAI? Que vocês viram ir lá no SAAI pedir explicação do dinheiro público que se gasta inclusive para esgoto e está sendo jogado esgoto direto dentro do Rio Machado. Cadê o dinheiro? Por que não sobra dinheiro nessa administração? Por que nada dá nessa administração? Porque não tem planejamento. Porque é baseada na mentira, na falsidade e nas tramóias. Jabá Moreira que está falando. Tramóias. Porque foi acostumado com o jogo. Um minuto para concluir, presidente. Vou conceder, vereador, um minuto para vossa excelência. Obrigado, presidente, pela consideração. Obrigado. Estão acostumados com as operações de oxigênio, de dominó, de termópolis. Só vive dentro de operação e acha que vai ser desse jeito toda a vida. E eu não estou mentindo, não. E quando falava isso na campanha, a frase era o CPF do meu marido é um, o meu é outro. Inclusive, estavam os dois prefeitos, o casal do prefeito do Riozinho ontem, no 7 de setembro, sábado. Manda e desmanda. Secretário que não leu o Beabá é mandado embora, sim, senhor. Me desculpe os secretários que estão aqui. Mas sabe que eu estou falando a verdade. Nem lei, nem judicial. Mandado judicial é respeitado nessa prefeitura. Falta de caráter, de respeito, de ética, de moral. Concluo dizendo, a CPI do lixo vai acontecer, precisa acontecer a do Cascalho, precisa... Você está sem Cascalho lá, Valério? Porque precisa acontecer a CPI do Cascalho também. Precisa acontecer a CPI da Copervale, precisa acontecer a CPI do motor de ambulância, das massas asfalto que estão sobrando pelas beiradas. Precisa de muita coisa. Concurso, vereador. Jabá Moreira, o seu representante do Legislativo, Cacoal e o Rio Machado sempre em primeiro lugar. Orem por mim e a minha fé está ligada em Deus. Porque é dele a última palavra. Um abraço.